Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão, a previsão para o final de semana, dia 20 e 21 de junho de 2020, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? E lembrando que essa é a última semana para participar do sorteio que está tendo aqui de consultas, então se você ainda não participou, participe porque está valendo 10 consultas, ok? Então vamos começar com a energia do final de semana, a energia do final de semana é uma energia boa, solução de problemas, não importa o seu signo, tá? É geral para todos os signos, vai ser um fim de semana muito bom, um fim de semana aí de solução de problemas, é um fim de semana que você tem a chave aí para abrir os caminhos, seja o caminho do amor, o caminho do trabalho, o caminho do dinheiro, os caminhos, vocês vão ter a chave para encontrar o caminho de vocês e para solucionar qualquer problema. Então, um fim de semana aí de solução de problemas para vocês, tá? Aproveitem, independentemente do signo, ok? Então agora vamos começar com as previsões para o signo. Como será o fim de semana dos arianos? Dia 20 e 21 de junho, vamos ver. Vem crescimento para vocês, arianos, notícias que trazem crescimento, notícias boas, principalmente no trabalho de vocês, tá? Vem notícias boas, notícias de crescimento para alguns de vocês, pode ser promoção, pode ser vocês subindo de cargo, pode ser vocês arrumando emprego, tá? Notícias boas, principalmente no campo profissional de vocês. Crescimento, tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês buscaram de conhecimento, vocês vão ter retorno nesse fim de semana. Então chegam notícias, às vezes você está procurando por emprego, você está em busca de emprego, chegam notícias que te levam ao emprego. Às vezes você está querendo uma promoção de trabalho, às vezes você está querendo subir de cargo no seu trabalho e isso vai acontecer, vocês vão ter notícias que isso é possível, tá? Então um bom fim de semana aí para melhorar no trabalho de vocês. Se você está em busca, se você está querendo subir de cargo, tudo aquilo que você quiser fazer no trabalho, busque também um pouco mais de conhecimento que será mais favorável para vocês. Mas de modo geral aí vocês vão ter crescimento, vocês vão ter notícias boas, notícias de fartura, de prosperidade e de abundância no trabalho de vocês. Então aproveitem, ok, arianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver, taurinos. Mudanças chegando para vocês. Hum, mudanças que vocês estão sendo cobrados por conta de traição, tá? Não é traição de amor, não é traição amorosa, mas vocês estão sendo cobrados a mudar por conta de uma traição. Provavelmente uma pessoa próxima a vocês. Um amigo, um familiar, uma pessoa do trabalho, alguém muito próximo, tá? Provavelmente essa pessoa traiu a confiança de vocês ou até vocês traíram a confiança da pessoa, teve fofoca aí no meio disso tudo. E vocês vão ser obrigados a mudar, vão acontecer mudanças por conta dessa fofoca, vão acontecer mudanças por conta dessa traição, tá? Então vocês vão ter que fazer mudanças. Vocês sendo cobrados ou vocês cobrando a pessoa por conta dessa traição. Às vezes a pessoa não fez por mal, mas falou algo da sua vida, falou sobre você, falou um segredo seu, contou algo sobre a sua vida e você se considera atraído. Ou vocês fizeram isso e a pessoa considera que foi traída por vocês. Então essa energia é um pouco mais forte de cobrança. Vocês sendo cobrados ou vocês cobrando alguém por conta dessas fofocas, por conta dessa traição. Isso obriga vocês a mudarem, tá? Então vocês vão ter que fazer uma mudança, vocês vão ter que mudar algo. Ou porque vocês estão se sentindo traídos e vão ser cobrados, né? Ou vocês cobrando alguém por conta dessa traição e também tendo que mudar, tá? Então mudanças por conta dessas fofocas ou dessas traições. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser no seu círculo familiar ou de amizades também. Ok, taurinos? Então era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra gêmeos. Como será o fim de semana de Geminianos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver. Sejam espertos, ajam com esperteza e busquem ajuda espiritual. Vocês estão passando aí por um período que vocês estão um pouco mais tristes, um pouco mais isolados. Vocês precisam de uma ajuda espiritual. Vocês precisam conversar mais, dialogar mais com as pessoas. Vocês estão muito fechados. Vocês não estão querendo se comunicar. Aconteceu alguma coisa com vocês que vocês estão um pouco mais depressivos, um pouco mais chateados. Caso vocês não querem conversar, vocês não querem buscar ajuda, vocês não querem falar com ninguém. Vocês estão se sentindo assim um pouco ameaçados, tá? Pode ser por conta aí de uma armadilha que fizeram, um golpe que vocês caíram. Pode ser um golpe de amor, pode ser um golpe financeiro, pode ser um golpe no ambiente de trabalho de vocês. Vocês podem nem ter caído num golpe de fato, mas vocês se sentem assim, tá? Então, hajam com esperteza, busquem ajuda espiritual, independentemente da sua religião, da sua fé e da sua crença. Busque uma ajuda espiritual. Busque espiritualidade. Busque se apegar ao seu lado espiritual para que as coisas fluam na vida de vocês. Então, se apegue à sua espiritualidade. Converse mais com a pessoa, com as pessoas, aliás, né? Se abra, tenha mais diálogo e não se sinta que você caiu num golpe numa armadilha, tá? E cuidado se você não caiu num golpe numa armadilha para que você não caia num golpe numa armadilha que pode até ser uma depressão, tá? Então, tome cuidado. Se abra, converse, busque ajuda. Se você está se sentindo triste, se você está se sentindo chateado, deprimido, com alguma energia assim, busque ajuda, converse com as pessoas, se abra com as pessoas para que você não caia em nenhum golpe, nenhuma armadilha, até de uma depressão. Ok, geminianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 20 e 21 de junho? Vamos ver. Vocês pensando no passado, vocês querendo mudanças com o passado de vocês, mas ao mesmo tempo vocês com medo. Provavelmente muitos de vocês, cancerianos, querem o passado de volta na vida de vocês. Pode ser um amor, pode ser um trabalho, pode ser alguma coisa que vocês faziam no passado. Vocês querem de volta e vocês estão fazendo mudanças para que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo vocês têm medo, algo causa medo em vocês por conta desse passado. Esse passado teve alguma coisa, pode ser um passado de amor, um relacionamento que não deu certo. Pode ser um trabalho que vocês foram demitidos. Pode ser alguma empresa que vocês fecharam, algum negócio que vocês fecharam. Então, vocês querem de volta na vida de vocês, mas ao mesmo tempo vocês com medo, vocês com um pouco de insegurança. Será que isso volta para a minha vida, mas vai ser bom? Será que vai dar certo? Será que agora vai para frente? Então, vocês um pouco inseguros, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo mudanças e estão acontecendo mudanças para que essa situação do passado ou seja resolvida ou retorne para a vida de vocês, vocês têm medo. Então, deixe os medos, a insegurança de lado, porque provavelmente isso dê certo. Isso vai ser bom na vida de vocês. Vocês vão ter sucesso com isso. Essas mudanças vão ser boas na vida de vocês, vão ser benéficas. Então, deixe o medo, deixe a insegurança de lado e vão em frente. Sigam em frente, tá? Não fique vibrando no medo, na insegurança, no pode acabar, pode não dar certo, pode acontecer de novo. Não, vai em frente, deixe os medos, deixe a insegurança de lado e sigam em frente que tudo vai dar certo, que vai ser bom para vocês essas mudanças. Ok, cancerianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para o leão. Como será o fim de semana dos leoninos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver. Cuidado com a falta de comunicação, tá? Vocês muito tranquilos, vocês muito relaxados, vocês assim, um pouco descuidados do relacionamento de vocês. Para quem já está em um relacionamento amoroso, para quem já tem um envolvimento amoroso, vamos dizer assim, está um pouco descuidado. Está deixando o relacionamento ser levado adiante, tá? Vocês não estão dando tanta atenção, vocês não estão tão presentes, pode ser pelo momento que estamos passando, então vocês um pouco assim, não diria afastados, mas assim, mais descuidados, tá? Vocês não estão tão envolvidos no relacionamento, vocês estão deixando o relacionamento acontecer. Vamos ver até onde vai, tá? Então, vocês cuidado para não perder a pessoa. Às vezes uma falta de diálogo, às vezes a falta de conversar, a falta de dialogar, a falta de falar alguma coisa, pode atrapalhar o relacionamento de vocês. Então, cuidado, cuidado com essa energia da falta de comunicação, cuidado com essas energias aí de vocês, ah, deixa levar, deixa ir, a hora que for, aconteceu e tá bom, tá? Então, cuidado, preste mais atenção no relacionamento amoroso de vocês. Quem está solteiro ou solteira, quer uma pessoa, pode surgir uma pessoa na vida de vocês, mas às vezes você deixa passar, às vezes a pessoa te fala um oi, a pessoa te manda uma mensagem, te comunica alguma coisa, e você nem nota, você nem olha, você deixa passar. Depois de muitos dias que você vai ver, depois de muitos dias que você vai responder a pessoa, e às vezes você perdeu uma grande oportunidade. Então, se você está solteiro ou solteira, preste atenção nas oportunidades que podem surgir para vocês no fim de semana. Ok, Leoninos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 20 e 21 de junho. Bem, namoro para vocês, virginianos. Novos caminhos aí nos relacionamentos de vocês, porém vocês um pouco parados. Os caminhos de vocês no amor estão abertos, tá? O caminho de vocês no relacionamento de vocês está aberto, o caminho está influindo, o caminho está bonito, o caminho está bom, mas vocês não querendo seguir, é como se vocês pegassem, sentassem no meio do caminho, e não vai nem para frente, nem para trás. O caminho está ali na frente de vocês, vocês têm a oportunidade de escolher novos caminhos, vocês têm a oportunidade de ir para frente, mas vocês estão parados. Então, vocês sentaram no meio do caminho, nem vai para frente, nem vai para trás, ficou parado. E os caminhos de vocês estão abertos. Então, quem está solteiro ou solteira, siga por novos caminhos, vá por novos caminhos, que tem uma pessoa aí para chegar para você. Você que já está num relacionamento, também siga em frente, vá por novos caminhos, para melhorar esse relacionamento, para evoluir esse relacionamento. Não adianta ficar parado, se vocês continuarem parados, vocês nunca vão sair do lugar. Então, é o momento de caminhar, porque os caminhos estão abertos. Então, peguem esses novos caminhos, essas novas oportunidades. Se você está solteiro ou solteira, surge uma pessoa aí na sua vida. Se você já tem um companheiro ou uma companheira, siga em frente também, para melhorar esses caminhos, e para que o caminho de vocês fiquem mais bonito. Não fiquem apenas esperando as coisas caírem do céu. Ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então, continuando, eu voltei todas as cartas aqui ao jogo, e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver, Librianos. Felicidade, alegria para vocês, alegria na casa de vocês, no lar de vocês, e caminhos abertos. Um ótimo fim de semana para vocês, Librianos. Um fim de semana de felicidade, um fim de semana da presença dos amigos, tá? Mesmo que virtualmente, mesmo que por uma ligação, mesmo que à distância, vocês vão estar conectados com os amigos de vocês. Pode até que alguns recebam visitas em casa, tá? Quem está recebendo visita aí, tome cuidado. Mas pode ser visitas que vão alegrar a casa de vocês, que vão alegrar o lar de vocês. O caminho de vocês está aberto em todas as questões. Vocês tendo equilíbrio, vocês tendo bem-estar, vocês tendo esses amigos presentes, esses amigos aí rodeando vocês. É um fim de semana muito bom, um fim de semana de alegria, de equilíbrio, de bem-estar, de caminhos abertos. Um fim de semana maravilhoso para vocês, um fim de semana alegre, um fim de semana divertido, um fim de semana que vocês devem aproveitar bastante, se divertir bastante, curtir bastante o fim de semana, que vai ser muito bom e muito benéfico para vocês. Então, aproveitem, ok, Librianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpianos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver, Escorpianos. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros em relação ao passado de vocês. Isso causa um pouco de paralisação, tá? Vocês estão com medo de algo que aconteceu no passado de vocês. Pode ser um amor, pode ser um trabalho, pode ser algo que aconteceu aí na vida de vocês. Vocês estão com um pouco de medo, com um pouco de insegurança, vocês não estão se sentindo tão seguros de ir para frente. Vocês estão parados. É como se vocês estivessem esperando a questão ser resolvida sozinha, tá? Então, vocês esperando, vocês ali quietos, calmos, e vamos ver onde vai dar, tá? Então, vocês estão esperando que essa questão se resolva. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros, porém, vocês estão parados nisso. Pode ser algo que vocês queiram de volta, ou algo que vocês não queiram de volta na vida de vocês, mas vocês não estão batalhando para ou arrumar isso, ou para que isso volte para a vida de vocês, vocês estão simplesmente parados com medo, tá? Então, se você tem algo do passado a ser resolvido, resolva, coloque os pingos nos is. Se você tem alguma coisa para resgatar do passado, resgate. Se você tem alguma coisa para se livrar do passado, se livre, não fique com medo, não fique inseguro, não vibre nesse medo, nessa insegurança que vocês estão, tá? Essa questão do passado precisa ser resolvida de uma vez. Então, resolva para que vocês percam esse medo, e percam essa insegurança e que tudo dê certo na vida de vocês. Ok, escorpianos? A escrutinha para vocês. Vamos para Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver, Sagitarianos. O sol vem brilhando, trazendo felicidade, trazendo fartura, trazendo crescimento que vocês estão buscando, tá? Vocês estão buscando por fartura, vocês estão buscando por estabilidade, vocês estão buscando por luz, por alegrias, por felicidade na vida de vocês, e vocês vão conseguir. Vocês estão em busca, vocês estão caminhando para isso, vocês estão em busca dessa felicidade, vocês estão em busca dessa alegria, vocês estão em busca dessa prosperidade na vida de vocês, e vocês vão alcançar, tá? Então, o fim de semana é muito próspero, um fim de semana de muita energia boa, é um fim de semana de muita luz para vocês, de muita fartura, prosperidade, alegrias, desabundância na vida de vocês. Então, tudo isso que você está buscando, você vai alcançar, tá? Então, continue buscando, continue batalhando, continue querendo a sua alegria, querendo a sua prosperidade, que vai chegar para vocês. Ok, Sagitarianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo, e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 20 e 21 de junho. Vamos ver, Capricornianos. Vocês têm estabilidade, vocês um pouco parados nos problemas, principalmente problemas do passado, tá? Vocês estão um pouco parados, um pouco presos a algum problema que vocês enxerguem do passado. Provavelmente seja uma coisa muito pequena, uma coisa muito leve, uma coisa que é assim, é um pequeno problema, mas vocês enxergam como uma grande dificuldade, como uma grande montanha. Então, esse problema pode, vocês estarem parados nisso. Vocês não estão enxergando a solução, vocês não estão enxergando como vencer esse problema, como vencer esse obstáculo. Vocês estão enxergando somente o obstáculo, vocês estão enxergando aí a dificuldade, o obstáculo, a pedra, tá? Então, vocês não estão enxergando como resolver isso, e nisso vocês estão ficando parados. Vocês estão parados nesse problema, vocês estão seguros nesse problema, vocês não querem nem resolver, nem sabe, parou ali, tá bom, deixa do jeito que tá, precisa ser resolvido, vocês precisam encontrar a solução, resolver esse problema, para que vocês sigam em frente à vida de vocês, para que vocês caminhem para o futuro, então resolva esse problema do passado, é uma coisa muito simples, é uma coisa que se você parar, pensar, analisar, olhar com calma, olhar de outro ângulo, você vai ver que é uma coisa pequena, não é uma dificuldade tão gigantesca a ser resolvida, mas precisa ser resolvido, então enxergue a solução, vai em frente, resolva esse problema, para que vocês melhorem na vida de vocês, e que vocês sigam o caminho melhor aí para vocês, ok, capricornianos, então era isso que eu tinha para vocês, e vamos para aquário, como será o fim de semana dos aquarianos, dia 20 e 21 de junho, vamos ver, fartura, prosperidade para vocês, bem-estar e boa sorte, é um fim de semana maravilhoso de boa sorte, é um fim de semana maravilhoso para ganhar dinheiro, é um fim de semana que vocês estão se sentindo em paz com as questões financeiras de vocês, vocês vão ter boa sorte, vocês vão ter boas energias para ganhar dinheiro, dinheiro chega até vocês, prosperidade, fartura, bens materiais vão chegar até vocês, tá, então essa energia vai fluir muito bem, vai chegar até vocês, vai, sabe, trazer aí algo bom para vocês, em questão financeira, questão de retorno financeiro, de dinheiro, prosperidade e fartura na vida de vocês, vai chegar dinheiro, pode ser de uma forma inesperada para vocês, tá, ou pode ser algo que vocês até estejam esperando, mas vocês estão com boa sorte para ganhar, sorteios, concursos, tudo que envolve sorte e coisas, materias, vocês estão também sortudos e muito favoráveis para o lado de vocês, então aproveitem essa boa sorte para ganhar dinheiro, ok, aquarianos? Era isso que eu tinha para vocês, e vamos para peixes, como será o fim de semana dos piscianos, dia 20 e 21 de junho? Vamos ver, novidades chegando para vocês, piscianos, principalmente para os homens de peixe, chegam novidades, novidades, porém, tome um pouquinho de cuidado, essas novidades podem vir junto com ciúmes, pode vir junto com falsidade de amigos próximos a vocês, tá, então cuidado com a falsidade dos amigos próximos, aquele que finge ser seu amigo, finge ser sua amiga, às vezes é uma pessoa um pouco falsa, um pouco invejosa, então cuidado, cuidado também para não colocar inveja nessas novidades que chegam para vocês, às vezes chegam novidades muito boas na vida de vocês, mas os amigos, as pessoas próximas colocam inveja, então cuidado com essa energia aí de inveja para vocês, tá, mas é um fim de semana muito bom, um fim de semana que vai chegar novidade, principalmente para os homens de peixes, tá, então vocês recebendo novidades, tendo novidades na vida de vocês, aproveitem, as mulheres também com essa energia, mas os homens de uma forma muito mais forte, chegam boas energias aí para vocês, chegam boas novidades, apenas cuidado com ciúmes e cuidado com inveja de pessoas próximas, ok, piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.